Música 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 Pô cara, que lanche bom? Eu também Tá afim de comer um lanche gostoso e mandar um saco pra sua galera? Venha na churupi pelanches Música 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 Olá amiguinhos, venha pra livraria da esquina porque aqui ler é brincar Música 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 Oi galera Oi E ai gente, vamos lá na cantina do Marcelo? Não é mais cantina do Marcelo, agora é na do Lanches Nossa, que legal, vamos lá conferir? Vamos Música 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 Um grupo bem... Sites que... Possuem... Nossa, que fofo! Ei, vocês são profanos que são brancionetes? Brancionetes Chirupita, o melhor quente da cidade. Aqui vocês dispõem de mais diversos tipos de... Cardafs. Olá, amiguinhos! Venha para a livraria da esquina, porque ele é... Epic Car. Ah, eu sou... Eu sou... Eu sou...